Eu sou médico, eu vim pra Nova Alvorada fazer minha residência. Eu escolhi esse hospital aqui porque ele é o melhor da região. Agora eu não sabia que eu ia encontrar uma enfermeira tão gatinha. Não, fica com o vergonha. É verdade. Você é tão linda. Esse seu sorriso. Seus olhos. Você é uma princesinha. Agora eu tô pensando aqui até em te chamar pra fazer todas as minhas cirurgias. O que você acha? Não, não. Melhor não. Porque aí eu me distraí. Mas a gente pode sair pra tomar um café. Jantar, sei lá. Você tem namorado? Puts, desculpa, Itália. Eu não sabia. Foi mal. Olha, não quero que você pense que eu fico dando em cima de todas as enfermeiras. Eu só fico com você. Porque você me encantou. Você mexeu comigo. Se você é seu namorado, aí deve ser um cara de sorte. Então, deixa eu ver. Tá. Basta. Obrigado.